A resiliência está acabando com a sua vida. Essa foi uma frase que eu usei no início de uma palestra. E as pessoas ficaram empolvorosas ali, ficaram se questionando, gerou todo um burburim. Mas como assim, Charles? A resiliência não seria uma virtude importante para que nós consigamos superar as adversidades da vida? Ela não seria uma virtude que nos permite suportar aquelas dores que muitas vezes inesperadamente nos acometem? E aí é preciso ter resiliência para suportar, atravessar aquele momento difícil? Olha, é sim, a resiliência é uma virtude importante, mas existe uma condicionante aí. Você ser resiliente em determinados momentos da sua vida é algo natural. Existe um livro chamado Picos e Vales, é uma ótima leitura, recomendo que você faça. E lá ele retrata bem essa ideia. Ele compara aqueles momentos em que a nossa carreira, a nossa vida está em alta, nós estamos vivendo ali um bom momento. Ele compara isso com o alto da montanha, com o pico da montanha. E quando você está passando ali por algumas dificuldades, quando a gente está ali enfrentando aquelas adversidades da vida que se descortinaram ali e a gente inesperadamente teve que enfrentar, ele chama aquilo de vale. É quando você está no vale, você está precisando superar alguma adversidade. Isso sim é natural. É natural que nós tenhamos bons momentos nas nossas vidas e momentos mais desafiadores. E assim a vida segue. Agora, se você está enfrentando períodos longos de adversidades, se você está precisando se manter resiliente durante muito tempo, talvez anos ali sendo resiliente, sempre enfrentando um problema, sempre com um desafio, sempre com um obstáculo, provavelmente você está cometendo algum erro. Provavelmente você está errando em algum aspecto, em algum ponto na sua carreira, alguma coisa está errada. Porque não é natural esse período longo demais enfrentando toda hora dificuldades. Se você tem um bom plano e executa esse plano na direção de algum objetivo, natural é que em determinado momento você alcance esse objetivo e que no percurso você tenha também pequenas vitórias. Agora, a grande questão é o que fazer para não precisar enfrentar períodos tão longos de resiliência? O que fazer para que você não precise atravessar uma jornada de resiliência permanente o tempo inteiro, toda hora enfrentando desafios? O primeiro ponto é identificar quais erros você está cometendo que estão te mantendo aprisionado no olho desse furacão e te mantendo toda hora em estado de alerta, em estado de resiliência? Existe uma frase do Peter Drucker que eu gosto muito que diz o seguinte, olha, não existe nada tão inútil quanto você fazer bem feito, com eficiência, algo que não deveria ser feito. Talvez seja isso, talvez você esteja repetindo um padrão de comportamento, talvez você esteja repetindo uma rotina com a qual talvez até você já tenha se acostumado, mas que ela te aprisiona dentro de uma situação de adversidade o tempo inteiro. Talvez a estagnação da sua carreira, tudo isso pode ser fruto de você estar vivendo uma rotina que não te permite alcançar novos patamares, alçar novos voos. Nesse caso, o ponto de partida é fazer uma autoavaliação, avaliar que pontos podem ser melhorados, se você tem ou não um planejamento e se está seguindo esse planejamento. É importante, inclusive, você descobrir se você possui os meios para identificar esses erros. Isso é essencial. Agora, outra coisa que pode estar te colocando nessa situação, te mantendo nessa situação, é você confiar demais na sua intuição. Você confiar excessivamente nos seus pensamentos, naquilo que você acredita ser a melhor maneira de conduzir as coisas, conduzir sua carreira, conduzir a sua vida. Se você é muito confiante na sua própria intuição, é provável que você não tenha, por exemplo, um mentor. Alguém que já fez o caminho que você quer fazer. Alguém que já chegou no objetivo que você quer alcançar. Alguém que já percorreu o caminho que você deseja trilhar. Alguém que possa, de fato, pegar na sua mão e te dizer quais são as melhores opções, quais são as melhores atitudes, quais são os melhores caminhos para você sair desse estado permanente de resiliência. Então, considere buscar um mentor, alguém que possa te orientar nesse processo. E uma última coisa que pode estar provocando essa situação é você procrastinar. É a procrastinação. E olha, procrastinação não tem nada a ver com preguiça. Preguiça é você fazer muito pouco ou quase nada. A procrastinação é, muitas vezes, você trabalhar o dia inteiro, fazer um monte de coisas e chegar no final do dia exausto, muito cansado mesmo, mas com a sensação de ter produzido muito pouco. Porque, na verdade, procrastinar é você deixar para fazer depois coisas importantes para fazer coisas que, talvez, são mais confortáveis, são mais fáceis de fazer, só que não precisariam ser feitas naquele momento. Você inverte a ordem de prioridade entre as coisas. E acaba preferindo fazer aquilo que é mais fácil, que é mais confortável, que te dá mais satisfação, dando prioridade àquilo, quando, na verdade, tem coisas importantes para serem feitas e você procrastina, deixando sempre para o dia seguinte, para o dia seguinte, e acaba não fazendo nunca. É nesse sentido que eu costumo dizer que a resiliência está acabando com a sua vida. Porque ela é um termômetro de que alguma coisa está errada, ou você está procrastinando, ou talvez você confia demais na sua intuição, está persistindo em um erro que não te leva, não te permite sair da situação que você se encontra hoje, de dificuldade, e não consegue enxergar, pelos seus próprios meios, os erros que está cometendo. Então, espero que a dica tenha sido útil, espero que você faça essa reflexão. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.